Vamos começar o jogo Fazer o que se nós é isso? Bolado e quebrado Sem um real no pulso Todo endividado Se essa feira tá chegando Eu quero revoar Liga pra agiota que o jogo vai começar Faz minha briga 1, 2, 3 Na minha contagem Novinha não vai parar Pode começar a sentar Pode começar aqui